Vamos chegando aí pessoal, boa noite, boa noite a todas e a todos, vamos dar início aí ao evento. O antenor de Guaianazes perdeu a carteira, quem encontrar aí por gentileza, devolva ali na barraca de Guaianazes, beleza? Vamos lá, boa noite, boa noite. Lula! 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 Sejam bem-vindos e bem-vindas ao ato de aniversário de 39 anos do Partido dos Trabalhadores. O nosso PT nasceu em 1980 da luta contra a ditadura e para lutar por melhorias de vida dos trabalhadores dos mais pobres do Brasil. Se uniram trabalhadores da cidade e do campo, intelectuais, artistas, militantes da mudança social para criar um partido diferente, para transformar o país, um partido em que todas e todos teriam voz e vez. Rumo aos 40 anos, apresentamos o vídeo de apresentação da campanha Dignidade para o Povo, Democracia para o Brasil. Os grandes forjam-se na adversidade. Nascemos sob a mira da ditadura e crescemos pela coragem de religiosos, intelectuais, estudantes e sindicalistas. Lutamos para que todos pudessem escolher o próprio destino, escrever com as mãos a própria história. Colocamos um mastro à bandeira dos direitos do povo. Lutamos pela primavera de toda a gente. Vivemos o prelúdio da ira das elites e pouco depois celebramos o nosso primeiro senador. Em 92 veio o primeiro Eu Avisei e 10 anos depois a construção de um legado. O Brasil fora do mapa da fome, o filho do pedreiro na faculdade, água no sertão e luz onde não havia. Quem nunca tinha visto um médico, recebeu atendimento na própria casa. Elegemos a primeira presidenta do Brasil. E até falaram que nosso líder era o cara. Mas só existe um cara porque existe um partido. Um partido de posição definida e posicionamento firme, que enfrenta um golpe de cabeça erguida e combate de pé a injustiça contra a maior liderança da história do país. Um partido que mesmo sob enorme perseguição conquista a maior bancada de deputados, o maior número de governadores e sensibiliza os corações de 47 milhões de brasileiros e brasileiras que rechaçaram o ódio e escolheram o caminho da esperança. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rodas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. E a nossa luta é em busca da primavera. PT 40 anos. Dignidade para o povo. Democracia para o Brasil. Vamos aí. Daremos início à programação do evento, na qual convidamos a compor o palco os membros da Comissão Executiva Nacional do PT. O representante do PCdoB, Nádia Campeão, o representante do PSOL, o representante do PSB, o representante do PDT, o representante do PCO, o ex-prefeito da cidade de São Paulo e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, o ex-governador do Estado do Paraná, Roberto Requião, o presidente da Central Única dos Trabalhadores, Wagner Freitas, o governador nacional do MST, Gilmar Mauro, o coordenador nacional da Central de Movimentos Populares e pela Frente Brasil Popular, Raimundo Bonfim, o companheiro Guilherme Boulos, o presidente da Fundação Perseu Abramo, Márcio Pocham, o governador do Estado do Piauí, o Érito Dias, o presidente do Diretório Estadual do PT de São Paulo, Luiz Marinho, presidente do Diretório Nacional Municipal do PT, Paulo Fiorino, o representante da CONTAG, o representante do MTST, o representante da Frente Nacional de Juristas, os vereadores, Donato, Alfredinho, Alessandro Guedes, Reis, Suplicy, também gostaríamos de chamar os deputados estaduais, Bebel, Dr. Jorge, Zico, Emílio Souza, Zé Américo, e também os federais, Zaratini, Paulo Teixeira, e Rui Falcão, Paulo Pimenta, e Zé Guimarães, e a presidenta do PT, Gleice Hoffman, O deputado Alencaro Santana, Zé Guimarães, Vamos que vamos, satisfação tá aqui em, é o PT, a periferia, a quebrada, é os slams, Zona Guilhermina, O que ele é convidado por mulher do meu partido? O que ele é convidado por mulher do meu partido? O que ele é convidado por mulher do meu partido? O que ele é convidado por mulher do meu partido? E com o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Chegamos a presidente da república e cumprimos nossa missão, mudamos a vida de milhões de brasileiras e de brasileiros. Para chegar o aniversário dos 40 anos do Partido dos Trabalhadores, o nosso partido vai organizar muitas ações e atividade, abraçando o povo brasileiro. Agora vamos apresentar o vídeo que mostra tudo o que vai acontecer até fevereiro do ano que vem. Você faz uma inversão aqui, ó. PT 40 anos. Dignidade para o povo. Democracia para o povo. Os grandes forjam-se na adversidade. Nascemos sob a mira da... PT 40 anos. Dignidade para o povo. Democracia para o Brasil. Festival PT 40 anos. Fevereiro de 2020, Rio de Janeiro. Militância política, arte, gastronomia, cinema, dança, teatro e debates. As Marcas do PT. O legado petista por todo o Brasil. Série de filmes, debates e ações sobre nossas marcas na sociedade brasileira. Campanha de filiação. Se você quer saúde pública de qualidade, um Brasil sem racismo. Não tolere injustiça e se preocupa com os mais pobres, então você é um pouco PT. Memória da esquerda brasileira. Resgate da trajetória de irritantes que construíram o nosso partido. Reflexões sobre a esquerda brasileira. Diálogos sobre nossa trajetória e nosso futuro. Observatório da Democracia. A sociedade de hoje no regime Bolsonaro e Moro. Análises e acompanhamento de políticas públicas. Lindeberg e Farias também, por gentileza. Agora para iniciar aqui, a nossa fala, vou chamar o Paulo Fiorino. Boa noite, companheiros e companheiras. A festa está bonita. Quero saudar aqui o companheiro Fernando Haddad. Em nome dele, todos os nossos deputados, vereadores, senadores. A companheira Gleisi. Em nome dela, todas as companheiras que estão aqui no PT. Eu disse, antes de iniciar esse ato, que o PT precisa ir para as ruas. Nós temos que garantir nas ruas a liberdade do Lula. Por isso é fundamental uma grande aliança com os partidos de esquerda, com os movimentos populares, com todos aqueles que sabem a importância que tem o companheiro Lula fora de Curitiba, com a gente aqui andando pelo Brasil. Nós vamos fazer uma luta o tempo todo. Para isso, precisamos ocupar as ruas em São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil. E nós vamos contar com essa militância guerrida, que não sai das ruas, que acredita na luta. Um grande abraço. Até a vitória! Quero chamar também para subir o palco aqui, diretamente do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, deputada federal. E agora, nosso presidente do Diretório Estadual do PT de São Paulo, Luiz Marinho. Boa noite! Boa noite! Lula! Vistê! Quero aqui, eu dar a minha boa noite aos meus companheiros e companheiras, comentar ao Paulo Fiorillo, presidente do PT da capital, e toda a direção do PT da capital, Paulo, comentar, agradecer pelo empenho, organizar essa bonita festa, cumprimentar toda a direção do PT estadual, cumprimentar toda a direção do PT nacional, em nome da presidenta Gleice Hoffman, cumprimentar os nossos deputados, nossos senadores, em nome do Pimenta e do Humberto, cumprimentar aqui, esse grande companheiro Haddad, que nos representou tão bem na disputa presidencial, 47 milhões de eleitores e eleitores no segundo turno, não é pouca coisa não, Haddad, você nos representa. Quero, muito rapidamente, agradecer aos movimentos sociais, em nome do companheiro Chumar Maldo, do MST, cumprimentar também o Raimundo Bonfim, da central dos movimentos populares, cumprimentar aqui os nossos sindicalistas, todo o movimento de cálculo, em nome do Paulo Cades, aqui, presidente da CNM, cumprimentar todos os companheiros e companheiras aqui presentes. Os nossos agradecimentos, comentar a nossa militância, em nome do José Genuíno, aqui presente, esse grande militante do PT. Um agradecimento, em primeiro lugar. Em segundo lugar, dizer que a Executiva Nacional está reunida aqui em São Paulo, na Gleice, hoje e amanhã. Seguramente, amanhã, nas resoluções, nós teremos grandes orientações para a nossa militância no Brasil inteiro. Quero comentar os partidos aqui presentes, convidados, aliados, em nome do Renato, do PCdoB. As orientações de amanhã, seguramente, passará por um processo de fortalecimento da nossa luta, da luta da militância do PT no Brasil inteiro, pela campanha, pela liberdade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esta é uma necessidade, acima de tudo, porque a condenação do Lula, a prisão do Lula, a exclusão do Lula, O sequestro do Lula não é normal no nosso país e no Estado Democrático de Direito. Seguramente, aqui está aprisionado, está sequestrado também o desejo de luta das mulheres, o desejo de luta da juventude, o desejo de luta dos sem terra, dos sem tetos, da comunidade LGBT, dos negros e negras, do povo índio desse país. Aqui está sequestrado também toda a luta por liberdade e por democracia. Por esta razão, meus companheiros e companheiras, hoje, nos 39 anos do PT, hoje é um dia de festa, vai ter aqui o ato político e depois terá sequência com várias atividades que vocês já vêm participando desde a tarde. É muito importante esse momento também de festa do nosso PT. E vamos iniciar sob o comando da presidenta Gleis, que já deu essa orientação, montar a partir de já a comissão organizadora do grande ato dos 40 anos do PT o ano que vem. Nós queremos com isso travar uma luta por liberdade, por democracia, por liberdade do presidente Lula, mas também por reestruturação e fortalecimento do nosso partido em cada cidade desse estado e do país. Portanto, meus companheiros e companheiras, meu muito obrigado pela presença. E quero dizer a vocês que na caravana por Lula Livre, que percorrerá o Brasil, seguramente sob a liderança do companheiro Fernando Haddad, nós teremos também que fazer a nossa tarefa aqui no estado de São Paulo. E eu conto com vocês. Abraço, obrigado. E vamos à luta, sempre! O PT foi fundado em 1980 num significativo ato no Colégio Sion, aqui em São Paulo, com a presença de lutadoras e lutadores sociais, trabalhadoras e trabalhadores de intelectuais, como Antônio Cândido, Mário Pedrosa, Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, que ajudaram a construir o manifesto de fundação do nosso partido, que já apontava a nossa vocação para a luta e para o pensamento inovador sobre os rumos do Brasil. O nosso manifesto já apontava o nosso compromisso histórico, dizendo, o Partido dos Trabalhadores surge da necessidade sentida por milhões de brasileiros e intervir na vida social e política do país para transformá-la. A mais importante lição que o trabalhador brasileiro aprendeu em suas lutas é o de que a democracia é uma conquista que ou se constrói pelas suas mãos ou não virá. Gostaria de convidar agora ao palco o representante do PCdoB, Renato Rabelo. Boa noite, companheiros e companheiras. Minha saudação à presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffman, através da qual eu saúdo todos os militantes do PT, deputados do PT aqui presentes, o líder do PT, Paulo Pimenta. Por isso, companheiros e companheiras, também a nossa saudação aos movimentos populares aqui presentes, movimento sindical e todos aqueles que lutam por um Brasil que vai desmascarar esse governo Bolsonaro. Vamos desmascarar esse governo Bolsonaro. Companheiros e companheiras, o PCdoB sempre esteve presente em todos os atos comemorativos da fundação do Partido dos Trabalhadores. Nós nunca faltamos a um ato da fundação do PT. isso é simbólico e é representativo porque o PCdoB desde 1989 junto com o PT é um partido que tem mantido com o PT alianças, tem mantido, portanto, uma relação uma relação de confiança em todas as eleições desde 1989 até a última eleição presidencial do ano passado, onde Haddad e Manuela se juntaram e conseguiram 45% dos votos válidos. os votos válidos. Mesmo numa situação adversa, foi um grande êxito, é um grande potencial que nós temos como ampliar essa força democrática e popular. e quero dizer para vocês a nossa experiência com o PT de longa data não é da agora. É uma experiência em que nós sabemos que sem o PT é muito difícil a oposição ir para frente. O PT o PT companheiros e companheiras é o partido que não pode faltar nessa grande aliança contra esse regime autoritário fascista. E a outra questão da nossa experiência companheiros é que nós estivemos durante quase quatro décadas juntos com Lula junto em aliança com Lula e convivendo com Luiz Inácio Lula da Silva não é da agora não é o partido que chega agora é o partido exatamente que vem de décadas e Lula companheiros para nós do PCdoB a libertação de Lula é uma questão de princípio vai além da questão política Lula é o grande líder popular desse país Lula companheiros no nosso modo de ver é o grande legado o próprio Lula é um grande legado desse período em que as forças de esquerda as forças progressistas tiveram no governo Lula é um grande legado por isso companheiros e companheiras para nós a libertação de Lula é o ponto alto de uma vitória para resistência é assim que nós vemos companheiros e companheiras esse governo Bolsonaro não é resultado simplesmente das causas internas esse governo Bolsonaro é produto companheiros daquilo que já vem acontecendo no mundo com a ascensão da extrema direita o capitalismo viu na situação atual de desemprego de deserdados de desvalorização do trabalho ficam a grande massa de gente deserdada para isso o capitalismo tem que ter um regime autoritário e até ditatorial para segurar as grandes massas porque essas grandes massas excluídas vão se rebelar por isso é preciso um governo autoritário isso acontece no mundo e Bolsonaro é o capítulo disso aqui no Brasil é a extrema direita e queria dizer para vocês na ação desse governo que nós sabemos que é um governo extremamente autoritário é um governo do retrocesso é um governo entreguista é um governo que vai aquém do próprio período iluminista é um grande atraso para o nosso país mas é um governo que tem um fator saliente tem um fator saliente que é o autoritarismo o autoritarismo essa tentativa inclusive de mudar o regime político baseado na constituição de 88 eles querem sim ter um regime de ditadura aberta esse é o perigo essa é a grande ameaça para a nossa democracia que já vem sacrificada por isso a defesa da democracia ameaçada é um ponto alto da nossa luta de resistência porque companheiros e companheiras sem democracia sem liberdade política sem liberdade para os partidos para os movimentos sociais a luta se torna mais difícil por isso companheiros essa é uma grande questão o estado democrático de direito vem sendo sacrificado e eles estão abrindo o caminho para um novo regime um governo portanto abertamente ditatorial eu não subestimo essa possibilidade está aí a questão para concluir quero dizer que o PCdoB com a sua experiência nos momentos de lutas ditatoriais nos momentos de restrição à democracia que nós já passamos por muito desses momentos o PCdoB vê que nesse momento é necessário uma grande unidade da esquerda das forças populares para que essa unidade a gente consiga ampliar as nossas forças sem essa unidade companheiros nós não vamos ter uma união maior uma união de maiores forças é decisivo portanto nesse momento essa foi a experiência nossa na ditadura de 1964 companheiros enquanto a gente não conseguia a unidade a unidade das forças mais consequentes e a ampliação de forças políticas e sociais para a luta a ditadura vicejou quando nós conseguimos isso nós conseguimos botar a ditadura para fora por isso companheiros essa é a grande lição para nós em nome da presidenta do partido e do PCdoB essa é a nossa convicção e é isso que nós dizemos ao PT vamos junto na grande resistência para isolar e derrotar essa gente muito obrigado quero anunciar a presença de Nalu Farias da Marcha Mundial das Mulheres deputado federal Nilton Tato e os diretores da Fundação Perseu Abramo e Paulo Acamotto do Instituto Lula por favor suba o palco O nosso compromisso com a democracia é inarredável em 1984 o nosso PT se engajou na luta pelas diretas já em defesa do direito do povo de escolher o rumo do país somos um partido que defende o socialismo democrático a participação popular e o protagonismo do povo na construção dos rumos do país nas eleições de 86 o PT elegeu a bancada que atuaria na constituinte Benedita da Silva Olívio Dutra Lula e muitos outros lutadores ajudaram a colocar a constituição de 1988 muitos direitos sociais que fizeram com que a constituição pudesse ser chamada de cidadã em 1988 nas eleições municipais o PT elegeu muitas prefeituras incluindo cidades importantes como São Paulo e Porto Alegre iniciando a trajetória que mostrou que nosso partido era diferente também nos governos criando um modo petista de governar em 1989 na primeira eleição para presidente depois da ditadura o PT lançou Lula como candidato e apenas nove anos de histórias chegamos ao segundo turno e sacudimos o país com a esperança de um governo popular que viria logo adiante em 1990 o PT que já tinha conquistado uma bancada forte na Câmara dos Deputados elegeu Eduardo Suplicy como primeiro senador petista em 1994 o PT que já tinha marcado nas prefeituras seu jeito diferente de governar elegeu seus primeiros governadores de estado aos poucos fomos mostrando que somos muito bons de governo agora eu gostaria de chamar o presidente da central única dos trabalhadores Wagner Freitas Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Presidenta Glaze Hoffman Boa tarde meu companheiro Fernando Haddad Eu gostaria de começar essa minha saudação ao meu partido dizendo do meu orgulho de ser petista e de dizer que não é companheiro quem diz que a direção do meu partido é uma direção de quadrilha não há quadrilha no PT o que existe no PT é a luta para defender o interesse da classe trabalhadora nenhuma luta é feita no Brasil sem o PT e lamento ver que alguns no afã de fazer um embate político desrespeita essa instituição tão importante que faz 39 anos hoje e nós precisamos resistir gente o grande embate que nós temos agora não posso perder essa oportunidade é libertar o presidente Lula nós temos que libertar o presidente Lula essa é a grande tarefa que temos todos nós e temos que fazê-lo em todas as frentes que pudermos fazer inclusive libertar o presidente Lula significa derrotar no Brasil a proposta golpista de reforma da Previdência nós temos que derrotá-la porque ela é uma proposta feita para entender os interesses da banca nacional e internacional vamos construir essa resistência derrotar os golpistas na repórbula da Previdência e libertar Lula porque se querem que o Brasil tenha caminho tem que ter caminho com liderança e quem lidera o Brasil tem que ser o presidente Lula Lula livre em 2003 o país resolveu dar um basta ao projeto neoliberal e elegeu um homem do povo o metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva como presidente da república agora quero chamar o líder do PT no Senado Federal Humberto Costa bem pessoal boa tarde a todos os companheiros a todas as companheiras eu queria aqui saudar na pessoa da nossa querida presidente Glaze Hoffman do nosso companheiro Fernando Haddad do representante do PCdoB nosso companheiro Renato saudar todos vocês todas vocês dizer da nossa alegria de estarmos aqui hoje na comemoração dos 39 anos do PT 39 anos é muito pouco tempo se nós compararmos com a história do Brasil no entanto o PT apesar de um país de um partido tão jovem nesses 39 anos foi sinônimo de luta foi sinônimo de conquista foi sinônimo de independência da classe trabalhadora e do povo pobre desse país nesses 39 anos dos quais 12 12 anos não 14 anos nós governamos o Brasil nós também fizemos a maior inclusão social que esse país já teve milhões de pessoas que passaram a ter o direito de viver com dignidade e no aniversário do PT nós temos que dizer isso com muito orgulho porque temos um legado para o povo brasileiro que em 500 anos da história desse país as elites em nenhum momento deixaram para o nosso povo e nós temos que transformar também esses 39 anos do nosso aniversário num dia de uma grande luta a luta pelo símbolo maior do povo brasileiro que é o nosso companheiro Luiz Inácio Lula da Silva aqui nós estamos para dizer que para nós não haverá um único dia de sossego ou de tranquilidade enquanto nós não trouxermos Lula Lula de volta para os braços do nosso povo e Lula está preso minha gente Lula está preso porque se tivesse sido candidato a presidente teria sido eleito e está preso porque agora se ele estivesse entre nós estaria encabeçando essa grande luta contra essa farsa que é o governo Bolsonaro contra tudo que ele representa de restrição de limitação de imposição aos direitos dos trabalhadores a liberdade a democracia e as garantias individuais portanto hoje é um dia de festa porque um partido vencedor como o PT tem que comemorar mas é acima um dia de luta para trazermos Lula de volta e continuarmos a construir um Brasil de solidariedade de liberdade e de paz para o nosso povo lá no Senado Federal a nossa bancada de seis senadores tem o compromisso com o Brasil e com cada um de vocês de fazermos uma luta aguerrida todos os dias em nome dos princípios do PT e em nome da história de Lula muito obrigado um abraço a todos vocês e a todas vocês agora nós queremos aqui ao palco também está sendo aclamado aqui o Luiz Dulce Luiz Dulce por favor suba aqui ao palco e também a Jaqueline candidata ao governo do Espírito Santo Lula fez um governo de transformação colocou os pobres no orçamento levou renda luz emprego escolas e universidades para quem não tinha foi a força do que fizemos para quem mais precisava que nos levou a mais uma vitória e a reeleição de Lula como presidente em 2006 agora o que é o representante do MST Gilmar Mauro caros companheiros e companheiras militantes militantes petistas querida Cleice Haddad Ana Estela deputados o MST acabou de fazer 35 anos o PT 39 agora ambos nascemos no período da ditadura se tem uma coisa se tem uma coisa que o PT tem o MST e os demais movimentos populares que é um patrimônio construído ao longo dessa história talvez Glaze não tenha sido governos porque governos passam mas é a militância que foi construída por essas organizações e esse é o maior patrimônio que uma organização pode ter e o PT tem um belo patrimônio quero dizer a vocês brevemente nessa saudação que nós nascemos no período da ditadura enfrentamos a ditadura logo enfrentamos o governo Collor de Mello logo enfrentamos o governo neoliberal do Fernando Henrique Cardoso e cada momento exigiu de toda a militância inovações criatividade mas acima de tudo muita persistência e luta o tempo que nós estamos enfrentando de um governo neofascista é um tempo que vai exigir de todos nós muita sabedoria mas acima de tudo recuperando a nossa história e aquilo que fizemos nós temos absoluta certeza que não só enfrentaremos esse governo como sairemos vitoriosos não tenham nenhuma dúvida e lembrem que 1997 em pleno governo Fernando Henrique Cardoso fizemos uma bela marcha Brasília com mais de 100 mil no ano 2000 outra marcha com mais de 2 mil querem saber como é que a gente solta o presidente Lula não esperem do poder judiciário embora vamos fazer essa luta não esperem de ninguém embora vamos lutar é preciso gente na rua a rua é o espaço que permitirá libertar ao nosso presidente por isso militantes petistas parabéns pelos 39 anos de existência mas saibam a tarefa é construir muito mais militantes politizados para irmos às ruas e aí sim libertar o presidente mais que isso derrotar militares de direita derrotar capital financeiro derrotar a bancada da bola derrotar inclusive esse que vai assumir a presidência do INCRA e é um general nós vamos derrotá-los na rua na luta e junto com o povo brasileiro em frente Gleisi comandanta desse partido marinho todos e todas nós seremos mais um nessa batalha o recado o antenor da executiva PT do DZ Guayanazes perdeu todos os documentos aqui no evento por favor quem encontrou aí os documentos a carteira devolva além da banquinha do DZ Guayanazes do antenor quero saudar também aqui a presença de Luiziane Lins deputada federal em 2010 Lula graças às transformações realizadas no seu governo já tinha se consagrado no coração do povo brasileiro como o melhor presidente que o país já teve foi esse caminho filiado que deu força para que o PT com Dilma Rousseff elegesse a primeira mulher presidenta do Brasil agora salve de palmas para Dilma Rousseff quero chamar agora aqui ao palco Paulo Pimenta lídio do PT na Câmara dos Deputados prezados companheiros prezadas companheiras quero aqui cumprimentar a pessoa da nossa presidenta Gleice a todas as nossas companheiras homenageando a dona Marisa que bordou a nossa primeira bandeira a luta das mulheres que construíram o nosso partido saudar aqui o nosso companheiro Fernando Haddad em nome dele os 47 bilhões de brasileiros e brasileiras que disseram ele não e que estão na luta em defesa da nossa soberania da nossa democracia saudar aqui o Renato Rabelo nosso presidente do PCdoB em nome dele os partidos aliados nossos companheiros Humberto nosso senador e saudar aqui e dizer pra vocês do meu orgulho de liderar esta bancada a maior bancada do Congresso Nacional que é a bancada do Partido dos Trabalhadores da Câmara dos Deputados uma bancada que tem Benedita da Silva nossa deputada do Rio de Janeiro nossa companheira Luziane Lins lá do Ceará Zé Guimarães que tem Valmir Assunção da Bahia e que tem essa representação do Estado de São Paulo companheiro Zaratini companheiro Newton Tato companheiro Rui Falcão companheiro Alencar companheiro Paulo Teixeira e também o companheiro Newton Tato que está aqui conosco companheiro Alexandre Padilha que também está aqui conosco companheiros e companheiras ninguém mais do que o Lula gostaria de estar aqui eu estava aqui o ano passado aqui em São Paulo quando nós comemoramos os 38 anos sentado ao lado dele e eu convido os companheiros e companheiras para que a gente dê um grito forte que ele possa ouvir lá em Curitiba Lula Livre Lula Livre Lula Livre Lula Livre Lula Livre o presidente Lula sabe companheiros e companheiras que ele pode contar com cada um de nós quando ele andava naquela última caravana por onde ele passava ele dizia eu sou mais do que uma pessoa eu sou uma ideia e eu sei que eu estou representado em cada um de vocês e eu preciso de vocês para caminhar por esse país para que a minha voz continue sendo ouvida e é isso presidente Lula é isso que nós estamos fazendo eles não sabiam presidente mas a nossa estrela é uma semente e quando eles achavam que tinham nos enterrado eles perceberam que nós brotamos com mais força em todo o Brasil e saímos dessa eleição como o grande partido da oposição deste país eles tem medo do Lula por tudo que ele representa pelo seu legado pela sua história não deixaram a semana passada o Lula vim ser despedido seu irmão quando 175 mil pessoas nas mesmas condições do que ele foram autorizados pela justiça em 2018 condenam o Lula sem provas sem provas porque não há crime mas o presidente Lula nos inspira e nos ensina a nos mantermos de cabeça erguida sem recuar um milímetro para dar conta das tarefas que a conjuntura nos impõe defender a democracia defender a nossa soberania defender os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras dos aposentados e das aposentadas porque esta é a razão da existência do nosso partido e é por isso companheiros e companheiras que nós temos orgulho de construirmos o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras deste país um partido que confunde a sua história com a história do nosso povo companheiros e companheiras que hoje seja o momento de reafirmarmos as nossas convicções os nossos sonhos e a nossa esperança vivam o partido dos trabalhadores vivam o partido das trabalhadoras Lula livre Lula livre Lula livre Lula livre Lula livre em 2014 nas urnas o povo reelegeu o PT no governo com Dilma reeleita era a afirmação de um projeto de inclusão social e desenvolvimento sustentável que era renovado nas urnas desafiando os poderosos agora para a fala vou chamar pela frente Brasil popular Raimundo Bonfim Boa noite companheiros companheiras em primeiro lugar saudar o nosso líder na câmara deputado Paulo Pimenta nosso líder Humberto Costa no senado saudar o professor Fernando Haddad que ele faz assim com muita honra de ser chamado de professor exatamente porque aqui no município de São Paulo nesse momento os servidores liderados pelos professores fazem uma grande luta aqui contra o desmonte da reforma da previdência aqui no município de São Paulo e saudar de forma muito especial a nossa companheira Grace Hoffman que tem comandado esse partido com tanta sabedoria com tanta mastiatria e que tem tão bom liderado as mulheres à frente de nosso partido dizer companheiro rapidamente companheiras que nós é importante aproveitar esse momento de celebração de comemoração desses 39 anos de existência do PT na verdade mais do que comemoração e celebração todos nós estamos reunidos aqui para reafirmar o nosso compromisso de continuar sendo um partido que sempre está ao lado da classe trabalhadora um partido que sempre esteve a serviço dos direitos tão atacados da nossa atual conjuntura e eu tenho orgulho de falar aqui não só pela frente Brasil popular mas como filiante do PT e carrega a minha estrela com muito orgulho no peito o único partido que eu me filiei inclusive a nossa militância anda muito brava porque cada vez que nós puxamos em alguns eventos que anda aparecendo um senhor por aí quando a gente grita o Lula livre vem uma história de que babaca o Lula está preso o Lula está preso mas nós estamos livres aqui para lutar pela sua liberdade se engana aqueles que vão nos intimidar com a sentença mais sem crime sem prova que nós vamos baixar a cabeça muito pelo contrário essa sentença sem prova e sem crime reafirma mais a convicção de que se trata de perseguição ao ex-presidente Lula portanto é muito e fundamental a gente aproveitar esse momento para reafirmar na minha opinião as três bandeiras que devem dar a nossa centralidade a primeira delas nós precisamos reafirmar a nossa solidariedade ao povo e ao governo da Venezuela porque é impossível e inadmissível que os Estados Unidos desrespeitam a soberania autonomia e a autodeterminação do povo da Venezuela a segunda bandeira muito importante que deve dar a nossa centralidade é a luta contra o desmonte da reforma da Previdência que não deve ser uma tarefa do movimento sindical é uma tarefa de todo movimento social brasileiro da esquerda e das forças democráticas popular e por último não muito importante muito pelo contrário a que deve balizar nossa atuação é a liberdade do ex-presidente Lula como bandeira central das nossas atuações a Frente Brasil Popular está trabalhando com essas três bandeiras como centralidade e eu faço aqui um apelo e uma convocação como o companheiro Dilma disse que se a gente não mobilizar milhares e milhões nós não vamos libertar o presidente Lula e nós temos uma oportunidade única que é as movimentações a campanha que o Comitê Nacional Lula Livre está propondo de 5 a 10 de abril por ocasião de um ano da prisão do presidente Lula do dia 6 a 9 a central de movimentos populares um conjunto de entidades de movimentos populares nós vamos acampar junto com a vigília lá em Curitiba para ficar junto com o presidente Lula Lula Livre Lula Livre Lula Livre Lula Livre Lula Livre Lula Livre Quero chamar aqui para subir ao palco o deputado por Minas Gerais Virgílio Guimarães Bom, em 2018 mesmo sob o ataque da mídia do judiciário dos poderosos que levaram injustamente para o cárcere o maior líder popular do Brasil e pedido que o povo levasse a presidência da república junto com o PT novamente mesmo com toda perseguição e ataques o PT com o Fernando Haddad foi ao segundo turno e conquistou 47 milhões de votos para a esperança de um país de todos O PT chega em 2019 com 39 anos sob franco ataque tendo a maior bancada de deputadas e deputados federais o maior número de governadores e segue sendo o preferido dos brasileiros estamos fortes para defender a liberdade de Lula os direitos do povo e da democracia do Brasil agora eu quero chamar aqui uma pessoa que eu tenho orgulho de dizer eu não votei em nenhum militar eu votei no professor então quem votou em professor fica em pé fica em pé todo mundo todo mundo de pé fica em pé a salva de palma para Fernando Haddad Boa noite PT Boa noite gente Boa noite companheiras Boa noite companheiros É dos trabalhadores Partido Partido é dos trabalhadores Partido é dos trabalhadores e das trabalhadoras Companheiras e companheiros hoje a gente celebra 39 anos da existência desse partido que mudou a cara do Brasil abriu o horizonte para quem nunca imaginou para quem nunca sonhou com uma vida melhor gente que nem era tratada como gente foi olhada pelo poder público foi cuidada pelo poder público e aquelas pessoas que não tinham luz receberam a luz elétrica aquelas pessoas que não tinham crédito puderam ir ao banco e obter um empréstimo aquelas pessoas que viam as portas das universidades fechadas passaram a frequentar os bancos universitários eu poderia passar aqui horas falando do legado do Partido dos Trabalhadores na transformação da vida dos brasileiros sobretudo dos mais humildes mas eu queria falar com vocês sobre uma coisa que está entalada um pouco aqui na garganta que é essa segunda condenação do presidente Lula às vezes a gente se reúne se dispõe a lutar por uma bandeira que todos nós consideramos justa que é a bandeira do Lula livre mas nem sempre a gente faz a reflexão não para conversar entre nós mas para conversar com aquelas pessoas do nosso bairro do nosso local de trabalho da nossa família que não estão recebendo as informações para formar juízo sobre o que de fato está acontecendo e se nós estivermos conscientes e nós apenas do que está acontecendo nós não vamos transformar o Brasil nós não vamos ter de novo a chance de voltar a transformar o país para melhor olhando para quem mais precisa a condenação de qualquer cidadão nós não estamos falando de um cidadão específico nós estamos falando de qualquer brasileiro qualquer brasileiro que ocupe um cargo público qualquer servidor público do mais humilde ao presidente da república para ser condenado por corrupção um elemento tem que ser demonstrado e vamos nos fixar nesse porque senão nós vamos nos perder em debates intermináveis nas redes sociais nos almoços de domingo um é fundamental quem acusa tem que dizer qual foi a decisão que este servidor tomou que contrariasse o interesse público sem isso companheiros não dá para condenar ninguém não dá para condenar ninguém por corrupção se você não disser qual foi o ato cometido pelo Lula que tenha contrariado o interesse do povo brasileiro você não pode condenar nem o Lula nem nenhum servidor público e eles tiveram 40 anos porque eles investigam o Lula há 40 anos o Lula tomou posse em 2003 já se vão 15 anos que o Lula tomou posse todo mundo presta atenção em tudo que o Lula faz e fala tudo que ele assina tudo passou por exame e eles não conseguiram em anos de investigação mostrar um ato um único ato do Lula porque ele que foi acusado que tivesse contrariado o interesse do povo por isso que a gente quando vem aqui a gente fala a mesma coisa você tem que demonstrar que houve um crime depois ir atrás das provas e aí condenar eles não conseguiram sequer demonstrar que o Lula tenha cometido um ato que desabonasse a instituição da presidência da república nos seus oito anos de governo Lula foi o que mais lutou e quem foi seu ministro seu auxiliar sabe da obsessão do Lula todos os dias todos nós éramos cobrados sobre metas sobre entregas para mudar a vida a vida da nossa gente todo mundo foi cobrado durante todos os anos em que nós governamos o país e é por isso que ele saiu com 86% de aprovação porque o povo sabe que ele trabalhou dia e noite para mudar a cara desse país e foi a primeira vez que o povo brasileiro se deparou com alguém igual a ele na presidência da república porque até então ninguém tinha chegado lá com cara de povo com cheiro de povo mas com amor ao povo com vontade de fazer pelo povo o que ele foi capaz de fazer então quando a gente fala do PT a gente não pode jamais esquecer que há uma injustiça grave sendo cometida eles comemoram uma vitória pimenta eles comemoram uma vitória que vitória é essa eles tiveram depois de 2014 no dia da eleição no dia da eleição assim que o resultado foi anunciado eles transformaram esse país num inferno não sossegaram para instabilizar o governo para promover um impeachment sem base legal sem crime de responsabilidade se apressaram a condenar o Lula para tirá-lo da disputa e depois de tudo isso se não fosse fake news perdiam a quinta eleição e vem dizer que ganharam o que que eles ganharam ganhar desse jeito ganhar dessa forma ganhar usando de todos os expedientes mais baixos já utilizados na política e a segunda pergunta que eu faço ganharam para que ganharam para que ganharam para apresentar em 30 dias o projeto mais atrasado já apresentado para o povo brasileiro em todas as áreas na área da educação na área da saúde na área da segurança na área da economia onde você olhar esse governo os projetos anunciados já apresentados ou não todos jogam o Brasil 30 40 100 anos para trás todos sem exceção então ganharam na mão grande para apresentar um projeto que não corresponde aos anseios populares essa que é a verdade e colocaram uma família no poder que está mais enrolada em 30 dias do que esse partido em 39 anos não conseguem explicar nada não conseguem explicar nada e vão surgindo os escândalos dia após dia e eles continuam fazendo o que fizeram na campanha fugindo do debate fugiram de nós todos fugiram de mim fogem dos jornalistas desmarcam coletivas desmarcam porque não tem o que explicar não tem o que explicar então isso não é uma vitória isso não representa um projeto para o povo brasileiro então já muitos falaram aqui nós temos que voltar para o debate de onde nós nunca saímos nós temos que ir para os bairros nós temos que ir para as fábricas nós temos que ir para o local de trabalho nós temos que ir para junto às nossas famílias aos nossos amigos aos nossos vizinhos e explicar o que está acontecendo do mesmo jeito que fizemos desde 1980 para cá nós sabemos fazer isso e eles não perdem por esperar porque todo esse plano maquiavélico deles vai dar com os burros na água porque isso não representa o povo brasileiro e nós vamos voltar a debater esse país nas ruas e vamos voltar a dialogar com o povo sempre de cabeça erguida porque nós não temos motivo nenhum para baixar a cabeça em 2022 e antes disso em 2020 eles que nos aguardem que nós vamos para a disputa para vencer as eleições um abraço PT um abraço companheiros e companheiras Lula livre Lula livre Viva o PT 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 Agora vai passar um vídeo Aqui no telão De 39 anos do PT Encarcerado bate no peito O coração de um país Há um país submerso nos oceanos do sul Submerso na memória do sul Aquela memória que não erigiu monumentos E busca recompor o seu passado de areia e ventos Há um país que espanta por seus abismos Um país ao sul da memória Sempre ao sul dos nossos sonhos As ruas, no passo, nos estádios, nas assembleias, nas greves Nos sindicatos, ao pé dos tornos Na correria das ocupações onde nascemos Sob a fumaça das bombas e das explosões Se erguiam bandeiras e canções O que somos nós? Se não bandeiras Que passamos de uma a outra mão sobre um tumulto Geração após geração Na batalha que não cessa hoje O inimigo aboliu o direito antigo Desde Troia De acompanhar e sepultar os mortos Encarcerado o coração do país chora Se evade E pulsa dentro dos nossos corações Traço na sombra um esboço do pesadelo circular Que nos sentia Para adivinhar-lhe o contorno Preciso incendiar a escuridão que me cerca Para vislumbrar a cara da esfinge Que devora o meu país Não sei se será longa a noite do espantalho Não importa Quero meus olhos ardendo como estrelas Frente aos espelhos rotos capazes ainda de capturar alguma réstia de luz Quero seguir acendendo as fogueiras dos acampamentos Como quem move mecanismos de amanhecer Tomo tuas mãos E costuro com elas uns trapos humildes Para recolher sonhos despedaçados Ao lado das crateras em torno da minha casa Aberta pelo fogo dos inimigos Durante as noites Transporto água e lágrimas Para fazer delas as lagoas azuis Onde cultivo peixes e sonhos Que não me abandonam Como antes, nos anos de chumbo Invento uma arquitetura de orvalhos Para vencer as engrenagens da noite Dissipar a escuridão A tempo de contemplar O espantalho coberto de passarinhos Não pedirei perdão ao tribunal dos inimigos Que acalentam desde sempre O sonho do cepo e do machado sobre minhas mãos Para não permitir que se corte Essa ligação subterrânea Entre o sonho que me alimenta E a vida bruta dos sustentadores da vida Regresso ao espaço baldio do coração do povo Há longos anos ocupado pela palavra dos inimigos Aqui me curvo Diante de Dorselinas e Margaridas E Marielles Diante do metalúrgico pedreiro sem terra Dos filhos de zumbi e a poena Em Parabubule Diante dos sustentadores da vida Para dizer-lhes Quando havia pão sobre a mesa E o riso e a fartura Não houve minha palavra Quando havia trabalho Quando havia futuro Não houve minha palavra Quando havia liberdade Não se ouviu minha palavra E o silêncio por fim Devorou minha palavra E a palavra do inimigo Submergiu-a como a lama De Mariana e Brumadinho Deitou-se sobre o corpo das pessoas E a alma dos rios Sem conceder ao cansaço Modelo com paciência Uma roda de conversa Um gesto de carinho Uma palavra de esperança Um chip Um zap Um post Sou a um só tempo A mão que modela E o próprio instrumento Sou todo comunicação Sou o inventor E o inventor O coração encarcerado Que pulsa em nossos corações E engendra no infortunio O coração do futuro Que os demônios da ternura Nos esqueçam Quando reinventarmos a madrugada O que somos nós Se não bandeiras? Pedro Tierra O que somos nós 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 Queremos saudar também A presença Deputado Federal por São Paulo Vicentinho o Arlindo Chinália e José Mentor agora é o seguinte, Nelcio, o partido é diferente o nosso partido tem uma mulher presidenta ok? então vamos lá, quero ver todo mundo no meu partido eu boto fé porque ele é presidido por mulher o meu partido eu boto fé porque ele é presidido por mulher o meu partido Glace Hoffman uma ação de palmas tá fraco, tá fraco uma ação de palmas boa noite companheiros, companheiras quero dar um abraço afetuoso bem apertado em cada um e em cada uma de vocês na nossa militância guerrida que tanto orgulha o partido dos trabalhadores e quero aqui também fazer uma saudação muito especial aquele que com genialidade e ousadia política fundou um partido para ser dirigido por trabalhadores boa noite boa noite presidente Lula boa noite presidente Lula boa noite presidente Lula sei que ele tá nos ouvindo sim ouve com o coração e sei que ele queria muito estar aqui com a gente e eu lembro do aniversário do ano passado em que nós assopramos as velhinhas junto com Lula como faz falta Lula aqui com a gente, não é? como a gente sente a ausência dele mas como ele mesmo disse que é uma ideia e que nós temos que levá-lo aonde nós formos nós temos que ser sua cabeça, sua perna, seus braços então nós estamos aqui presidente Lula pra ser você andando nesse país falando com o povo brasileiro e lutando pelos trabalhadores e trabalhadoras eu quero saudar aqui meu querido companheiro Marinho presidente do Diretório Estadual do PT de São Paulo em teu nome saudar todos os presidentes do PT de todos os estados brasileiros quero saudar o Paulo Fiorillo que tá ali nosso presidente do Diretório Municipal em seu nome Fiorillo saudar todos os nossos dirigentes presidentes e dirigentes municipais que estão por aí por esse Brasil afora construindo o Partido dos Trabalhadores saudar os nossos líderes aqui companheiro Paulo Pimenta nosso líder na Câmara dos Deputados seu nome a toda a nossa bancada de deputados federais saudar também o companheiro Humberto Costa nosso senador seu nome a todos os senadores da nossa bancada saudar os membros da executiva companheiros e companheiras que estão aqui alguns aqui embaixo outros aqui em cima os nossos setoriais que eu tô vendo aqui as nossas secretarias de juventude mulheres negros o PT muito antes de assumir o governo e desenvolver políticas públicas já estava ao lado do povo defendendo as bandeiras da diversidade sempre esteve ao lado das mulheres sempre esteve ao lado da população negra da população LGBT sempre defendendo isso nos dá muito orgulho e hoje nós temos essas secretarias que atuam dentro da executiva nacional do PT quero aqui também saudar a nossa bancada estadual em nome aqui do companheiro Emílio que é o nosso secretário de planejamento e finanças e em seu nome saudar todos os companheiros e companheiras da bancada estadual também saudar aqui nosso companheiro do PCdoB Renato Rabelo que tá aqui PCdoB é um partido histórico aliado nosso de luta e que deu a nossa candidata a vice-presidente Manuela Dávila não é? quero saudar aqui dois companheiros em nome dele e saudar todos os nossos grandes guerreiros militantes nosso companheiro Eduardo Suplicy e nosso companheiro Lindbergh Farias e claro saudar aqui ele que foi o nosso candidato representou o PT representou o Lula nessas eleições e enfrentou uma das eleições mais difíceis desse país nosso companheiro Fernando Haddad foi guerreiro mesmo Haddad guerreiro do povo brasileiro Haddad guerreiro do povo brasileiro companheiros companheiras também um abraço a Ana Estela que tá sempre junto com a gente na luta e no enfrentamento companheiros e companheiras eu quero ser rápida aqui porque nós temos o bolo do PT temos o bingo a festa de aniversário mas eu queria dizer algumas coisas pra vocês que eu acho muito importante esse partido tem 39 anos de idade ele é um partido do ponto de vista histórico jovem mas já é um partido também maduro com muita experiência quando o PT foi fundado que Lula ousou fundar um partido a ser dirigido por trabalhadores e trabalhadoras e também a ousadia de homens e mulheres de luta muita gente não acreditava que seria possível desde o nosso nascedor nós encontramos dificuldades inclusive a descrença de que um partido plural um partido que tivesse tantas tendências um partido que discutisse tanto desse certo e nós mostramos que na diversidade das ideias nós podemos ter unidade política e é por isso que nós estamos aqui hoje mas nós não enfrentamos só isso enfrentamos também o preconceito porque diziam que nós não tínhamos gente qualificada pra governar prefeituras governar estados e que dirá governar um Brasil vocês lembram como tratavam Lula não é? que é isso um operário chegar ao comando da presidência da república o Lula é analfabeto o Lula é um operário não vai ter condições pois nós lutamos contra esses preconceitos contra essa descrença e elegemos prefeitos elegemos governadores deputados mostramos o modo petista de governar e demos muito orgulho a nossa militância e a população e depois de três derrotas consecutivas porque Lula porque Lula aprendeu com Dona Lindu a teimar e teimou nós elegemos o primeiro trabalhador o primeiro operário presidente da república mas também diziam que não ia dar certo imagina não vai dar certo eu lembro até hoje de uma frase de uma entrevista do Fernando Henrique Cardoso e aqui não é nenhum demérito pra ele mas que ele saudava a importância da democracia brasileira e dizia o seguinte é bom porque as instituições mostram forças força depois de um intelectual um operário vai assumir o poder mas aí depois na entrevista ele disse assim mas não acredito que fique por muito tempo porque não tem experiência não está preparado pois bem nós ganhamos quatro eleições consecutivas quatro quatro eleições e só não fomos pra quinta porque fomos vítima de um duro golpe porque tiraram a Dilma no tapetão fizeram impeachment sem crime que não tinha base na constituição e começaram a desestabilização do país ali depois pra nós não voltarmos a governar prenderam o Lula o líder mais popular da história desse país o Lula está preso pra não ser novamente presidente da república é por isso que ele está lá em Curitiba e aí colocamos Fernando Haddad pra disputar e começamos a crescer na pesquisa com a força do PT com a força de Lula com a determinação do Haddad o que fizeram fake news aos borbotões aos rodões no submundo da internet financiado por dinheiro que não era oficial com intervenção clara de outros países ou seja pra tirar o PT do governo foi necessário o golpe a união a união de todos os setores conservadores e a eleição de um cara da extrema direita que inclusive não tinha e não tem qualificação pra governar esse país e uma campanha de desconstrução do PT muito grande aliás campanha de desconstrução do PT a gente vê em toda a nossa história vocês lembram quando era no início o partido dos trabalhadores aí agora eles voltaram com isso que nós somos comunistas mas lá eles diziam e vão comer criancinha diziam que nós íamos repartir a casa das pessoas lembram disso? se você tiver três quartos em casa cuidado porque o PT vai assumir vai dividir os quartos da tua casa que nós íamos fechar a igreja lembram disso? não vai fechar a igreja católica igreja evangélica se a gente não acredita em Deus nós convivemos com o preconceito com campanhas de desconstrução e agora a mesma coisa desde o mensalão tentam enterrar o PT tentam enterrar a Lula e as nossas lideranças mas sabe por que que eles não conseguem? porque o lastro do PT com o povo com os movimentos sociais com a luta dos trabalhadores é muito forte esse partido sempre esteve ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras desse país nunca arregou nunca desistiu e quando apostavam que nós íamos desistir ou quando apostavam que nós estávamos mortos lá estávamos nós de novo renascendo ressurgindo e sempre na luta foi isso que fez com que nós chegássemos nessa eleição com 47 milhões de votos para o Haddad foi isso que fez com que nós tivéssemos a maior bancada federal apesar da desconstrução sofrida foi isso que fez com que nós elegêssemos quatro governadores a maior bancada de governadores e a única mulher governadora no Rio Grande do Norte Fátima Bezerra aliás o PT também tem a maior bancada de mulheres na Câmara dos Deputados e o maior número de deputadas estaduais eleitas é um partido que a gente se orgulha a gente sabe que é um partido que tem base popular e tem o carinho do povo por isso eles não vão conseguir destruir o PT essa turma do Bolsonaro pode bradar lá na Câmara no Senado aonde quiserem que o PT está morto o PT não está morto não Lula está muito vivo e está incomodando muito eles porque se não estivesse incomodando não proibiam Lula de dar entrevista não proibiam a imagem de Lula não proibiam as manifestações dele e se o PT estivesse morto também enfraquecido como dizem que a gente está nós não seríamos pauta todos os dias dos jornais seja pela questão da oposição seja porque nós influenciamos na política nós não estamos mortos não não estamos isolados a eleição e o resultado dessa eleição mostrou o nosso vigor quem está morto e isolado foram os adversários que apostaram no nosso fim como PSDB esse sim e que hoje serve de linha auxiliar do Bolsonaro portanto gente é a luta que nos motiva é a luta que nos dá força e energia e é essa luta a luta pelo povo brasileiro pelo salário mínimo por dignidade pelos programas sociais é essa luta que nos faz estar aqui de cabeça erguida defender Lula defender o PT e fazer oposição a esse governo não terá tréguas não permitiremos retrocesso ao povo brasileiro lutaremos com as nossas forças e estaremos aonde sempre estivemos ao lado do povo trabalhador do Brasil Viva o Partido dos Trabalhadores Lula Libre Partido é dos Trabalhadores Partido Partido é das Trabalhadoras Partido é das Trabalhadoras Partido é dos Trabalhadores Partido Bom pessoal gostaríamos de agradecer a presença de todos e todas aqui presentes de vários movimentos de várias regiões aí do país aqui nesse aniversário de 39 anos do Partido dos Trabalhadores satisfação estar aqui então agora é o seguinte é um aniversário como todo aniversário tem que ter os parabéns quero agradecer essa é uma reconexão periferia é o partido com a periferia com a quebrada eu é o Emerson Alcalde e Sdanda Guilhermina movimento de periferia de resistência então vamos cantar e os parabéns ok vamos lá então parabéns Boa noite Boa noite Presidente Lula Boa noite Boa noite Presidente Lula 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 Viva Viva o PT Boa noite Boa noite Olê 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 Olá Partido Partido é dos Trabalhadores Partido Partido é dos Trabalhadores Tchau Tchau about it Tchau 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 Fábio Tchau Tchau